Bom, na semana passada nós tivemos aqui no programa a presença do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, na nossa entrevista especial. Lula não saiu muito contento daqui não com as perguntas que fizemos para poder elucidar, logicamente, aquilo que ainda pintava e surgia como dúvida. E hoje nós temos aqui o ministro Onyx Lorenzoni, ele que é ministro da cidadania do governo Jair Bolsonaro. E o ministro Onyx Lorenzoni já foi ministro da Casa Civil, homem íntimo do presidente da República. E hoje ele é responsável pela gestão do auxílio emergencial, o auxílio de 600 reais para as pessoas mais carentes. Um auxílio que gerou e vem gerando aí muitos impasses, porque muita gente recebeu, muita gente ainda não recebeu a primeira parcela, outras pessoas dizem que não estão conseguindo ter acesso. E nós convidamos o ministro para falar sobre esse problema e outros assuntos relacionados ao próprio governo Jair Bolsonaro. Ministro, olha, muito obrigado pela sua atenção, viu, em atender a nossa reportagem e participar aqui do programa, desse mesão composto aqui por mim, José Carlos Madalena, com o nosso companheiro, o Chico Lorenzo, Fernando Ferreira, que compõe o mesão aqui do programa. Ministro, eu começo primeiro agradecendo a atenção do senhor com o nosso programa e depois já perguntando a questão do auxílio emergencial. Como é que fica com essas pessoas que ainda não receberam a primeira parcela? Como é que o senhor orienta para que essas pessoas possam receber esse dinheiro, esse auxílio emergencial? Porque eles estão tentando, tentando e não conseguem. O senhor teria alguma fórmula para poder orientar essas pessoas como devem fazer? Porque aqui na região, ministro, nós temos, olha, dezenas de pessoas, centenas, na verdade, milhares, que ainda não receberam a primeira parcela. Bom dia, ministro. Bom dia, Madalena. Bom dia, o Chico, o Lourenço. Bom dia, o Fernando. Primeiro dizer que o que a gente está fazendo não é uma coisa fácil. No dia 3 de abril, publicado no Diário Oficial, a decisão do Congresso Nacional e o comando, através do decreto do presidente Bolsonaro, de que o Ministério da Cidadania trabalhasse, coordenasse na montagem desse auxílio emergencial, nós tomamos uma decisão de muita coragem no dia 3 de abril, que foi a de caminhar para um aplicativo de celular. A partir daí, nós fizemos contato com as operadoras e conseguimos com que, mesmo a pessoa não tendo um centavo de crédito no pré-pago, ela pudesse não apenas marchar, mas trafegar. Além disso, falamos com todos os bancos, fizemos um acordo com o FEBRABAN, e num centavo do auxílio emergencial pode ser tocado para pagar dívidas antigas. Então, a pessoa estava negativada, a pessoa tinha débito no fundo especial, na sua conta, fosse lá o banco que fosse, o dinheiro era transferido por uma conta, vamos dizer assim, engenhar aquela, né, e uma conta completamente protegida para manter a condição das pessoas poderem comprar alimentos, poder comprar remédios, poder alimentar a sua condição de vida. Daí para frente, data breve, as bases de dados que o governo tem, o sistema entrou em andamento, e já no dia 9 fizemos o primeiro pagamento. Acho que isso é uma coisa muito importante para a gente relembrar, né? Dia 7 foi colocado no ar o sistema, e no dia 8 de abril nós transferimos 3 bilhões de reais e 500 mil milhões para a Caixa para pagar 5.971.000 pessoas que nós encontramos no Cadastro Único. A partir daí o processo se acelerou e nós chegamos, hoje estamos creditando mais 4 milhões e 900 mil pessoas divididas no crédito de hoje, terça e amanhã, quarta, atingindo 64 milhões de brasileiros que foram atingidos em pouco mais de 60 dias. Os americanos, que têm muito mais tecnologia que a gente, muito mais dinheiro do que a gente, eles iniciaram o programa de auxílio emergencial quase um mês antes da gente. Enviaram o sinal de falha-memória em torno de 80 milhões de cheques para os Estados Unidos. Um terço desses auxílios não chegaram nas pessoas. E depois que chegou nas pessoas, ainda levava de 7 a 14 dias para poder acessar o recurso. Nós temos muitas dificuldades, claro. Primeiro porque somos humanos. Segundo, porque a legislação é autodeclaratória. A gente tem que confiar, isso é uma coisa muito importante, eu defendo isso. A gente tem que confiar na correção das pessoas. Então, tu citou há pouco, ah, que gente que não precisava recebeu. É verdade. A lei tem um limite muito complexo entre o que é legal e o que é moral. Por exemplo, nós não temos todas as bases de dados de funcionários municipais. Então, se o funcionário municipal, quando abre o aplicativo e pergunta para ele, se ele é funcionário público, se tem contrário de trabalho, e ele diz que não nas duas, primeiro ele está mentindo, e segundo, está cometendo um crime. Mas nós não temos hoje, apesar de termos milhões e milhões de cadastros aqui, nós não temos 100% dos cadastros de 100% das prefeituras brasileiras. Isso é um fato. Um outro aspecto importante, uma outra dificuldade, por exemplo, nós obstaculizamos 75 mil presidiários de receber, numa sexta-feira, lá pela terceira ou quarta parcela, de receber benefícios. Segunda-feira, o Ministério Público entrou lá no nosso Ministério e nos ordenou que aqueles que estão no sistema aberto têm direito. Só quem não tem direito é quem está no fechado. Nós tivemos que refazer todo o processamento. Da mesma maneira, para ficar nesse tema, teve uma matéria de uma grande televisão aí que nunca disse nenhuma palavra de reconhecimento ao esforço que o Brasil fez, mas busca toda e qualquer dificuldade. E aí a questão dos foragidos. A pessoa está condenada e, enquanto ela não entra no sistema prisional, ela não tem o seu CPF bloqueado. Então, para poder resolver... E aí encontraram alguns foragidos, sim, que se habilitaram e que, inclusive, receberam. Mas foram, claro, uma vez identificados, imediatamente bloqueados. Mas o que ocorre? Agora nós fizemos um acordo com o CNJ e o CNJ, então, nos repassa o seu cadastramento dos alvarazes de prisão e dos alvarazes de soltura. Então, a problemática é muito grave. Vamos para as coisas, assim, mais do dia a dia. O marido e a mulher são casados. Aí eles se separam. Mas não se separam formalmente. O marido correu, fez o seu cadastro, botou o nome dos filhos. A mulher retardou uma, duas horas, três horas, um dia, dois dias, quatro dias. O marido levou o dinheiro e a mulher não levou. E quem tem a guarda das crianças é a mulher. E aí, quando ela se habilita, ela não pode, porque a família que já está constituída lá atrás aparece no sistema que o cabeça da família já recebeu o benefício. Então, eu estou aqui trazendo dados. Por exemplo, homônimos, né? A senhora Maria Tereza Silveira, duas Maria Tereza Silveira, que têm como mãe, primeiro o nome da mãe Tereza. Ou seja, isso transforma em complexo, porque o resultado de uma pode, daqui a pouco, casar com outra. Eu digo sempre, viu, Madalena, que a máquina, e digo isso com muita humildade e também com muita preocupação sempre, né? A máquina, ela é muito inteligente, mas, ao mesmo tempo, é muito burra. Por quê? Porque ela só faz aquilo que a gente consegue programar. Nunca a máquina vai prescindir da ação humana. E aí, quando nós conseguimos chegar a esse volume fantástico de 64 milhões de pessoas que estão pagas, essas últimas 4,900 que foram as cadastradas em maio, elas estão recebendo crédito hoje em torno de 2,4 milhões, mais ou menos, amanhã a mesma coisa, nós buscamos aí várias alternativas para poder facilitar a vida das pessoas. O próprio aplicativo já sofreu três versões de atualização, tanto o aplicativo da auxílio emergencial, quanto o Caixa Tem, né? Que hoje tem, inclusive, um cartão de débito que sai automaticamente, que permite comprar em loja, permite comprar na internet, permite comprar em supermercados. Então, a gente vem trabalhando para facilitar a vida das pessoas. Perdemos a comunicação com o ministro Onyx Lorenzoni? Vamos tentar renovar aí, porque nós temos aqui uma conclusão ainda sobre esse assunto que ele está explicando aí detalhadamente, porque tem muita gente que tem reclamado realmente, né? Já retomamos o contato com o ministro, Madar. Retomando, então, a entrevista com o ministro Onyx Lorenzoni. Ministro, agora, o senhor já deu uma explicação das dificuldades, e é uma realidade, né? Porque nós estamos num país continental e tem aí as suas dificuldades enormes, né? Então, essas dificuldades têm que ser suplantadas, né? Agora, ministro, nós estamos aqui no Estado de São Paulo saindo de uma flexibilização com a quarentena. Estamos voltando atrás porque as contaminações, elas estão aumentando. Aqui na nossa região, por exemplo, 16 cidades flexibilizaram, estão tendo que voltar atrás. Ribeirão Preto, Aralaquara, São Carlos, cidades grandes, que estão realmente voltando atrás, né? E a gente percebe que, quando se volta atrás, essas pessoas mais vulneráveis, elas acabam precisando ainda mais do auxílio emergencial. Como é que nós estamos com a questão do auxílio emergencial? Tivemos a primeira fase de 600 reais, a repetição de 600 reais, e agora tem uma discussão aí sobre o avanço desse auxílio, né? Em que pé está essa situação? Porque um fala em 300, outros dizem que não tem que ser os 600. O próprio Presidente da República disse, olha, se vocês reduzirem os seus salários, está falando aí para os deputados, né, para os senadores, nós podemos até fazer um esforço aqui, mas ninguém quer mexer com os seus salários. Como é que está a situação se essa pandemia continuar? Como é que vocês pensam na evolução desse auxílio emergencial? Bom, eu vinha falando, né, de toda a dificuldade, né, e dos esforços que nós fizemos, e hoje nós temos, né, os Correios, né, para fazer o cadastramento daqueles mais vulneráveis ainda. Qualquer agência do Correio, a pessoa que tem qualquer dificuldade vai lá e ela faz o seu cadastramento gratuitamente, né, os funcionários dos Correios foram treinados para auxiliar as pessoas, né. Nós vamos anunciar hoje, né, um acordo feito com a Defensoria Pública, porque ali tem aquele outro contingente de pessoas. 64 milhões de pessoas receberam já, né, estão habilitadas, né, a receber. 51 milhões já receberam as duas parcelas, faltam 8 milhões receber a segunda parcela, que nós devemos anunciar até o final da semana, provavelmente, talvez, no final da semana que vem, eles já começam a receber, e nós vamos depositar a terceira parcela ainda dentro do mês de junho. Então, de novo, aí a terceira para esses 64 milhões de pessoas, né. Então, o Bolsa Família já recebeu, abriu, maio e junho já recebeu, né, para receber, é dizer, começa a receber amanhã, dia 17, né, a terceira parcela do auxílio emergencial. E nós fizemos um acordo com a Defensoria, porque tem aquelas pessoas que rodaram, nós trabalhamos com 113 milhões de CPFs, né, só para que tenham uma ideia, né, nós recebemos, perdão, 122 milhões de CPFs, 120 milhões de CPFs, números redondos, e processamos 114 milhões, também número redondo, né, o que dá 53% da população brasileira, para que alguém tenha um grau de comparação, chamar Argentina e meia, ou isto é uma Itália inteira, né, 64 milhões de pessoas, para a gente ter o tamanho da grandeza do que já foi feito. Em relação àqueles que não foram aprovados e têm contestações a serem feitas, a partir de amanhã pode-se dirigir aos escritórios da Defensoria Pública, munido de documentos, por exemplo. Aparece a pessoa como recebendo auxílio-desemprego ou auxílio-doença, mas isso já terminou há um mês atrás, só que a base de dados não foi atualizada, né, com a velocidade que seria desejável, né, porque o documento, por exemplo, a pessoa está em Araraquara, está em Araraquara, a população vai para a Secretaria de Previdência e Trabalho, de lá vai para a data prévia, até que seja processado, então a pessoa pode ir na Defensoria Pública, leva lá seu último recebimento, mostra para o Defensor Público, ele já tem um sistema preparado para que o Defensor Público, uma vez validando essa documentação, a informação que chegar pelo Defensor Público, ela supera a informação da máquina, certo? Porque a máquina é rígida, aquilo que eu falei um pouco antes de cair a nossa ligação. Enquanto a questão que envolve os futuros, as futuras parcelas, né, se será uma, ou se serão duas, ou seus valores, o assunto, o presidente já decidiu que vai haver, a forma é que está em discussão, né, então o que ocorre? O Ministério da Economia está terminando seus estudos, junto com as equipes lá de cidadania, e eu acredito que talvez mais de uma semana ou dez dias a gente já tenha tudo bem definido, mas não está, vamos dizer assim, 100% definido, porque o presidente ainda não recebeu, né, essas propostas para ele não sinalizar qual que ele deseja fazer, porque isso provavelmente vai ser feito por medida provisória. Agora, eu pergunto a vocês aí do mesão, porque, viu, ministro, eu estou isolado, eu tenho mais de 60 anos, então eu estou fazendo programa aqui da minha casa, né? Eu tenho programa, eu tenho 6.0 também, e estou na luta. Está na luta? Mas eu já estou com 70. Então eu já tenho que ficar aqui recolhido mesmo, né? Então o nosso, o Chico e o Fernando, teria alguma pergunta relacionada ainda com a questão do auxílio emergencial? Pois não, Chico ou Fernando? Especificamente sobre a questão do auxílio emergencial, ministro Chico Lourenço, que está falando, nós temos recebido reclamações praticamente que diárias aqui no programa, de pessoas que dizem que tentam concluir o cadastro pelo aplicativo, e o aplicativo muitas vezes fica apenas informando que o processo de cadastro está em análise, e não dá uma resposta para essa pessoa se realmente ela não se encaixa aos critérios sociais para ter acesso ao auxílio emergencial de 600 reais, por que que ela foi reprovada, enfim, como melhorar exatamente essa tecnologia, até para que seja mais precisa a resposta para quem pretende ter acesso ao benefício? Bom, nós já, desde a última versão, que já tem mais de 15 dias, o próprio aplicativo já tem seis pontos de contestação, que a pessoa pode apresentar ali. se ela tiver algum, tem um dado importante para a gente dar para as pessoas agora, informar, né, que facilita muito. Quem se cadastrou do dia 7 de abril ao dia 26 de maio, então, 7 de abril a 26 de maio, quem se recadastrou ou se recadastrou, já foi analisado. E está lá na data prévia, no site da data prévia, está lá. Se foi aprovado, se foi reprovado. Se foi reprovado e a pessoa tem clareza de que ela foi reprovada e ali tem os seis pontos de contestação no aplicativo, ela tem dois caminhos. O primeiro dela, ela vai na defensoria pública, leva seus documentos e comprova que aquilo que está dito ali no aplicativo está errado. A segunda coisa que ela pode fazer, ela pode ir nos correios e fazer o cadastramento nos correios. Um novo cadastramento nos correios, para que a gente possa buscar novamente uma reanálise. Além disso, nós devemos anunciar, provavelmente até amanhã, um novo espaço de contestação, além da defensoria, para que as pessoas possam apresentar seus documentos. O que ocorre? Nós temos, primeiro, quando nós rodamos aqueles primeiros 100 milhões de CPFs, nós encontramos 32 milhões de pessoas que não tinham direito. Então, muitas das vezes, as reclamações são de quem tem direito, mas tem problema no seu cadastramento, ou a pessoa acha que tem direito, só que a mãe está no Bolsa Família, o pai está no Bolsa Família, e ele está naquela composição familiar. Então, aí tem limitações, que a própria lei estabelece. Ou, daqui a pouco, em 2019, declarou imposto de renda e declarou acima dos 28 mil reais. Isso também é outro fato impeditivo. Nós tivemos aí, eu acho que deve ter aparecido na Rádio Morada, aquela questão que envolvia, por exemplo, aqueles que foram candidatos nas últimas eleições. Mesmo que nem suplente ficaram, estavam bloqueados pelo TSE. A gente corrigiu isso, conseguimos mudar isso. e as pessoas, então, passaram a poder receber. Então, nós estamos aí com trabalho, com humildade, indo mudando a cada dia, melhorando os nossos procedimentos, para que realmente todos possam ser ajudados. A ordem do presidente é não ficar ninguém para trás. E uma coisa muito importante que eu queria aqui falar com vocês, e vocês me ajudam a levar essa notícia adiante, pela abrangência da Rádio Morada, né, é de que as pessoas, vamos lá, claro, eu compreendo a angústia, a ansiedade, eu sou pai, tenho sete filhos, eu sei como é que é essa coisa de família. Mas, o aplicativo fica no ar a princípio até o dia 2 de julho. Se nós encontrarmos uma pessoa às 23 horas e 50 minutos do dia 1º de julho, esta pessoa vai, e se ela for considerada elegível, Chico, ela vai receber as três parcelas direitinho. Não tem essa, já pagaram a primeira, já pagaram a segunda, eu não ganhei nem a primeira ainda, já estou fazendo a terceira, eu não ganhei nem a primeira ainda, eu vou perder. Não, quem tem direito vai ganhar, como a lei determina, as três parcelas corretamente, sem nenhum problema. Ministro, o Fernando Ferreira tem uma pergunta também, mas eu tenho mais uma pergunta, talvez ela seria mais adequada para o ministro Paulo Guedes, da Economia, mas eu sei que, nesse momento, os ministérios estão trabalhando exatamente, conjuntamente, para tentar solucionar essa questão da pandemia, dessa crise econômica e crise, principalmente, na saúde. Porque muitos médios e pequenos empresários, eles têm reclamado de dificuldades para ter acesso a crédito, e a pergunta que eu tenho, onde está esse impasse realmente? As regras do governo são rígidas demais ou o problema está nos bancos que não estariam realmente querendo assumir o risco do calote? Olha, eu acho que, vamos lá, a tendência, né, da minha resposta, acho que a dificuldade está no sistema financeiro, está nos bancos, porque as regras são as que estão na lei e são bastante simplificadas, né, o problema é que o setor bancário, né, o setor financeiro, busca, na maior parte do tempo, o maior volume possível de garantias para poder receber o dinheiro de volta, esse é o fato, tá? Agora, tu tocou num assunto que eu acho que é muito importante porque tem muitas coisas positivas nesse auxílio emergencial, além da amplitude, né, do alcance que ele teve, 64 milhões de brasileiros e brasileiras, que é o fato que nós encontramos aí mais de 25 milhões de invisíveis, viu, Chico? E isso é um negócio impressionante, né? Nós, quando começamos o processo, a gente estimava aí como a FGV, como o IPEA e outras instituições, né, projetava o Brasil com 10, 12 milhões de invisíveis, 8, né, tem até estudos de 7, nós fomos a 25 milhões e se a gente soma os meios, nós vamos passar, mas bem batido da casa dos 31 milhões de pessoas. Então, essas pessoas hoje estão todas bancarizadas, foi aberta uma conta digital, né, gratuitamente na Caixa, nós temos as referências todas das pessoas, a composição familiar, seu CEP, qual é a sua atividade, então, isso vai permitir essas pessoas nunca foram vistas, tá, esses 25 milhões por nenhum governo anterior, nunca, 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 elas nunca precisaram do governo e agora a gente localizou, nós vamos, inclusive, eu tenho trabalhado isso com o ministro Paulo Guedes, tenho conversado isso com o presidente do Banco Central, nós vamos trabalhar na saída agora da pandemia com o microcrédito para essas pessoas, porque aí o microcrédito orientado, ele vai dar condição que essas pessoas possam prosperar, progredir, melhorar a sua atividade econômica e isso é algo que não depende do orçamento do governo, isso pode ser obtido dentro do próprio sistema financeiro, então, de um lado, tu tens razão, eu tenho recebido muitas reclamações de empresários, principalmente os pequenos e médios, de acesso ao crédito, mas, por outro lado, uma boa informação que nós já estamos trabalhando para poder ter linhas de crédito de repente de dois, quatro, seis mil reais, com um prazo de carência amplo e um juro baixo para fazer com que esses mais de 30 milhões de brasileiros que são empreendedores possam ter um apoio para retomar a vida depois que a pandemia passar. Bom, ministro, mudando agora um pouco no ritmo do programa, eu só quero pedir, desculpa, é que eu tenho um roteiro de rádio até as nove horas e eu já deveria ter entrado no ar com outra emissora, então vamos fazer mais uma e aí a gente combina, eu venho numa próxima semana e a gente tira mais dúvidas, tá bom? Tá certo, então olha, porque o nosso programa, pelo menos eu que comando aqui o programa, eu tenho visto o governo Bolsonaro com uma visão muito crítica, muito crítica. Eu cheguei até a falar aqui na possibilidade da renúncia do próprio Bolsonaro para que o Mourão assumisse a presidência, porque, ministro, o senhor que é tão ligado ao presidente da república, o senhor que já foi ministro da Casa Civil, tem uma intimidade muito grande, e a minha postura, a minha posição, ela é legada porque o presidente Bolsonaro, ele é um criador de conflitos internos com França, China, Argentina, externos, com a França, China, Argentina, internos, com o Congresso, com o STF, enfim, todos os dias tem alguma coisa que alimenta a imprensa com essa visão crítica. Qual que é a visão do senhor? O senhor que é um político experiente, com tanta passagem no Congresso, conhecedor dos labirintos, conhecedor do subterrâneo do Congresso, o senhor não acha que o Bolsonaro está complicando a sua administração, que poderia, com 57 milhões de votos, ele poderia ter aí o Brasil nas suas mãos fazendo, logicamente, a soma e não a divisão? É impossível conversar com o presidente sobre ele mudar de conduta todas as manhãs arrumando esse tipo de situação? Qual que é a visão do senhor? Bom, Madalena, desde o início eu estou caminhando ao lado do presidente Bolsonaro nesse projeto desde maio de 2017. Eu conheço o presidente Bolsonaro desde 2004, eu chego aqui em Brasília em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, de lá pra cá, contando a história, eu escrevi cinco livros, eu tenho três escritos, que é uma trilogia, que foram escritos a partir da CPI do Mensalão, que foi a Marcha da Estrela, eu escrevi o Marcha da Estrela 1, que era o Mensalão, a Marcha da Estrela 2, ação penal 470, que é a ação que correu lá no Supremo, e por fim o último lançado ainda em 2018, que foi Ascensão e Queda do Império Petista, onde eu começo em 88, na chegada deles à prefeitura de Porto Alegre, eu sou gaúcho, e o acompanhamento até o impeachment da Dilma. Durante os últimos 30 anos no Brasil, Madalena, o Brasil construiu um presidencialismo de coalizão e houve uma mistura meio pouco saudável entre o Poder Executivo, os demais poderes, a iniciativa privada e, ao longo desse tempo todo, um conjunto de ideias que, no meu ponto de vista, completamente equivocadas, levaram o Brasil para a situação que nós herdamos. O presidente Bolsonaro surge exatamente pós esse processo todo, onde a população brasileira queria algo, como eu disse para o presidente da época do meu partido, que é o seguidor Agrippino Maia, eu disse, mas por que que tu está renunciando à Secretaria-Geral Nacional do Demorratas para apoiar um candidato que não tem chance? Ele disse, primeiro eu discordo do senhor que ele não tem chance. E aí eu disse uma frase de Charlie Chaplin que diz o seguinte, o tempo é o melhor autor, sempre escreve fim perfeito para tudo. Eu dizia, eu cansei da velha política, o que eu estou querendo é um candidato que eu acredite, sujeito que seja honesto e que fale a verdade para mim. E bom, era isso que a população brasileira também queria. Então, o presidente Bolsonaro, desde que nós iniciamos o governo, eu fui o ministro da transição também. Eu tive a responsabilidade e a honra de conduzir a transição do governo Temer para o governo Bolsonaro por ordem do presidente Bolsonaro, por determinação dele. e desde que nós construímos, e fui também o coordenador do seu plano de governo, tanto para lá no plano de governo do Bolsonaro. Ele é constitucional, eficiente e fraterno. Então, olha o governo do presidente Bolsonaro desses 17 meses. Ele é exatamente isso, é dentro da Constituição, ele é tenta ser eficiente e ele é fraterno, mas ele rompeu com uma estrutura de poder que vive no Brasil há três décadas. ninguém de sua consciência acha que tudo aquilo que aconteceu no Brasil aconteceu ao acaso. Mas ele não está agora se aproximando do centrão? E tudo terminou no petrolão. Não terminou, Madalena. O preço que nós pagamos é a disruptura que nós fizemos com o modelo que não vinde mais. Mas, ministro, o senhor não está voltando... Porque eu tenho um governo no Brasil nos últimos 30 anos, Madalena, tem 17 meses de governo que tem o caso de corrupção. Me dá um parecido. Agora, me diga uma coisa, mas ele não está se aproximando do centrão agora que foi, vamos assim dizer, teve a participação máxima nessa corrupção? Quer dizer, aquilo que ele prometia... Não, mas é diferente. É diferente. Se tu pegar o plano de governo do Bolsonaro, inclusive eu fui muito criticado na época, ele também, as pessoas que ajudaram a fazer, o senhor Paulo Guedes também. Por quê? Porque o plano de governo do presidente Bolsonaro não tinha nenhum programa específico. a campanha do presidente Bolsonaro, primeiro e segundo turno, não tinha nenhum programa maravilhoso. Quem quisesse um programa maravilhoso, bem montado, arquitetamente, barqueteiramente, bem estruturado, era só ver o programa do Alckmin, que tinha quase 15 minutos de televisão por dia, contra os sete segundos dele. Ou seja, o povo brasileiro queria um presidente de verdade, que sentisse os problemas do povo e tentasse resolver e fosse contra todo o sistema que infelicitou o povo. Eu vou te dar dois exemplos, três exemplos só, bem rápido. E eu tenho que ir, porque eu me comprometo de vir no outro dia a gente ir mais longe nessa nossa conversa. Mas vamos lá. Lei de liberdade econômica. Desde que o Brasil é Brasil, desde que o Brasil é república, ou pode ir antes, desde que o Brasil impede, pela primeira vez na história do Brasil, qualquer cidadão, qualquer parte do Brasil chegue adiante da autoridade pública, seja ele um prefeito, um secretário municipal, um secretário estadual, um governador, um deputado estadual, ou um presidente, ou um ministro de Estado. E quem tem razão é o cidadão, até que o Estado prova o contrário. Nós mudamos algo que por 300 e tantos anos viviu no Brasil. Ou seja, o cidadão só era a reeleição quando chegava na hora de ele buscar algum serviço de Estado, ele virava súbito, sem nenhum direito em regra. Nós mudamos isso. Por outro lado, nós fizemos a maior reforma previdenciária, o programa da Rádio Morada, pelos próximos 30 anos, não fala mais de previdência social. O Jornal da Morada não falará nos próximos 30 anos do Brasil de previdência social porque até resulta. Foi apasionada no mais amplo, mais profundo e de maior impacto fiscal programa de reforma da previdência que um país do mundo ocidental fez de uma única vez. Foi feito. Sem base. Eu coordenei esse processo. Eu sei o que eu estou dizendo. E o ano passado nós fizemos algo fundamental que é recuperar a confiança interna e a confiança externa. Ninguém pode negar que o quarto trimestre brasileiro do ano passado foi empolgante. Nós conseguimos captar de recursos privados para o governo brasileiro meio trilhão de reais. Eu coordenei o TPI o ano passado, de junho do ano passado até fevereiro desse ano. eu fui a vários países alguns acompanhando o presidente outros em missão de divulgação do Brasil o respeito e a confiança que os americanos que os canadenses que os franceses que os espanhóis que os italianos que os russos que os japoneses que os alemães que os árabes ou que os chineses têm no Brasil a visão que eles olham para o Brasil com respeito porque o Brasil tem sim o maior programa de investimento do mundo hoje para a aplicação estrangeira ou nacional. Então o Brasil se abriu eu vou dizer uma coisa aqui o Brasil vai patinar um pouco agora depois do Covid vai mas porque 4 mil prefeituras brasileiras ficaram fechadas por dois meses sem ter um caso de Covid a menos de mil quilômetros de distância esse é um fato o presidente Bolsonaro sempre falou em equilíbrio ele sempre disse deu todos os recursos para a saúde não faltou um centavo para a saúde fizemos auxílio emergencial atingimos 64 milhões de brasileiros impactamos em 120 milhões de pessoas que é mais da metade da população brasileira além de outras medidas que foram tomadas mas o presidente sempre disse uma coisa a miséria a fome e o desemprego matam mais na América Latina do que qualquer epidemia se alguém tem alguma dúvida pesquise das últimas duas décadas do México até Ushuaia do Rio Grande lá da fronteira do México Estados Unidos até Ushuaia que vai exatamente isso e a grande preocupação dele sempre foi nesse sentido e o que nós sempre pedimos para os prefeitos para os gestores estaduais é que houvesse equilíbrio proteger nós eu e tu que somos vulneráveis sim proteger as pessoas que tem mais dificuldade nós fizemos isso com assistência social nós mandamos dinheiro nós mandamos 2 bilhões e 200 milhões de reais para compra de EPI para compra de alimentos para proteção de moradores de rua e para ativação do sistema de assistência social brasileira tudo isso em pouco mais de 40 dias esse dinheiro foi para as prefeituras de todo o Brasil em pouco mais de 40 dias então a gente tem feito esforço sobre humano para tentar atender tudo agora a pergunta que me fez é a seguinte o presidente Bolsonaro naquela reunião que foi divulgada eu te pergunto Magalhães qual o tribunal qual o Supremo Tribunal Federal da Alemanha da Itália do Japão ou dos Estados Unidos de qualquer país do mundo que autorizaria uma reunião entre o presidente e seus ministros de salas e porta fechada ser transmitido ao vivo a coisa na televisão nenhum só o brasileiro mas mesmo assim a gente acatou respeitou e ela foi ao ar e o que a gente viu ali um homem apaixonado pelo seu país usando toda a força do seu coração para defender o seu povo e para fazer as transformações que o Brasil precisa não é fácil quebrar um entendimento não é fácil enfrentar o sistema e a gente com Deus no coração com muita humildade com muito trabalho a gente faz sempre aquilo que o presidente nos cobra diariamente a missão de servir o Brasil e a gente não abre mão disso e vai lutar até o fim por isso Bom, muito obrigado ao ministro que a sua assessoria está dizendo que tem tempo já esgotado mas teríamos aí logicamente outras interpelações promover realmente um debate como o senhor mesmo está propondo então quando tiver uma oportunidade a gente volta e ter contato mas para realmente sabe conversar porque eu tenho tantas outras perguntas aqui na questão da invasão hospitalar o caso Moro Mandetta então tem muitas coisas importantes aqui para a gente poder certamente esclarecer o público a nossa opinião pois não Madalena sou um homem público que na minha terra na minha terra para os gaúchos não tem muro sabe o muro não existe o cara que fica em cima do muro não sobrevive lá e lá no Rio Grande do Sul todos me conhecem também em boa parte do Brasil são caras que eu sempre tenho lado sempre tenho posição eu nunca fui do combate e carrego como o presidente a verdade comigo então vou assumir esse compromisso contigo eu vou reprogramar com a equipe lá e dentro de algumas semanas a gente volta para fazer aí uma conversa um pouco mais ampla a gente reserva um pouquinho mais de tempo eu não marco nenhum compromisso posterior e a gente então pode fazer os esclarecimentos eu posso tirar as dúvidas e mostrar o outro lado da história porque uma coisa é o que uma boa parte da imprensa brasileira tem mostrado e que é muito diferente da realidade vivida no dia a dia então fica essa a combinação e breve a gente volta eu quero agradecer muito aí o carinho com que vocês me receberam a forma democrática como eu pude expor as ideias do nosso governo as teses e os programas do presidente Bolsonaro e eu me coloco à disposição da Rádio Morada desejo aí um dia abençoado e feliz para todos e que logo logo isso tudo vai passar e o Brasil vai sair mais forte disso tudo eu tenho certeza muito obrigado ministro está aí então o ministro tinha outros compromissos aí então a gente agradece viu e vamos esperar para a gente poder né Fernando você tinha aí uma seleção de perguntas o nosso companheiro o Chico Lourenço também está certo agradece o ministro e vamos tocando o nosso programa em frente e vamos lá